A Secretaria Municipal da Fazenda apresentou a prestação de contas do período de janeiro-agosto deste ano no plenário da Câmara na terça-feira 28 de setembro. A audiência pública foi conduzida pelo presidente interino da Comissão de Finanças e Orçamento, Geraldo Celestino, do PSC. O chefe da Divisão Administrativa de Planejamento Financeiro, Guilherme Costa Moreira, foi responsável por apresentar os dados. Guarulhos recebeu até agora R$ 3.166.000.000 em receitas e gastou R$ 2.642.000.000 com despesas. Isso mostra um superávit primário de R$ 523.000.000. Esse valor de superávit agora, nesse momento, ainda é um valor parcial. Então, ele obviamente vai sofrer variações e correções até o final do exercício. Aquela meta que a gente coloca de superávit primário na LDO, ela contempla um exercício completo. Então, esse valor parcial certamente vai sofrer alterações. Mas ele está bastante positivo e bastante acima da meta nesse momento. Mostra tanto um desempenho positivo da receita, a gente vem arrecadando melhor do que a LOA previa. Isso, vale a gente lembrar que essa LOA foi construída em um momento de pandemia, com índices econômicos bastante pessimistas. Então, o cenário vem melhorando. É natural que a receita melhore acima do que a gente previa naquele momento. Outro ponto é o trabalho de contenção de despesas. Afinal, a gente ainda vem se recuperando de uma pandemia, a gente ainda tem bastante gastos relacionados a isso. Então, a contenção de despesas é bastante importante. Juntando esses dois fatores, uma receita sendo positiva e uma contenção de despesas, a gente consegue um superávit primário nesse momento positivo e bastante acima da meta. O aumento de 11% na receita líquida do município em relação ao mesmo período de 2020 mostra uma tendência de retomada da economia. A gente vai ver principalmente, sendo responsável por esse aumento de receita, o ICMS, que aumentou mais de 33% em relação ao ano passado. Então, puxa para cima essa curva. A gente vai ver o IPVA com uma subida legal. A gente vê o ISS se recuperando. E é normal que o setor de serviços se recupere com a reabertura do comércio e o reaquecimento da economia. Porém, a gente ainda vê o IPT1 bastante tímido. Se ele é melhor do que o do ano anterior, é porque a base de comparação é ruim. Mas, em relação à LOA, ele ainda não é tão bom. Então, a gente vai ver esse efeito de recuperação da pandemia de diferentes formas em diferentes rubricas. Um cabeçal na lista do ICMS disparado, quem puxa a nossa receita mais para cima. Guilherme Moreira comentou a redução no percentual de endividamento de Guarulhos, que passou de 49% para 35%. Atualmente, o valor da dívida é de R$ 1,514,000,000. Principalmente por conta da redução dos precatórios, que a gente vem seguindo o plano de precatórios, pagando rigorosamente, mês a mês, o que o Tribunal de Justiça impõe. A redução de restos a pagar, então a gente vem colocando as contas em dia, vem pagando o que vinha atrasado. A gente abriu o ano com R$ 220 milhões de dívida, de restos a pagar. E, nesse momento, a gente só tem R$ 41,000,000 ou R$ 43,000,000. Então, tudo isso culmina com a redução do endividamento para o menor valor desde 2002. Até agosto, o município se manteve dentro dos limites de gastos com o pessoal, atingindo o percentual de 45%. Até agora, o município gastou quase 28% do orçamento com educação e 24% com saúde. Não houve perguntas ou questionamentos sobre os dados apresentados. A audiência contou com a presença dos vereadores Carol Ribeiro e Geleia Protetor, ambos do PSDB, Wellington Bezerra, do PTC e também da vereadora Vanessa de Jesus, do Republicanos, de forma remota. E aí